Oi gente, estamos aqui pra gravar pra vocês uma música linda que foi pedido aqui da página. Qual é o nome da música, minha princesa? Rosa Branca! Vamos que vamos! Conheci a Rosa Branca, por ela me apaixonei, por ela tenho sofrido o meu bem, foi a flor que eu mais amei. Por ela tenho sofrido o meu bem, foi a flor que eu mais amei. Eu gosto da Rosa Branca, essa flor tão delicada, até os passarinhos gostam, meu bem, por ela ser perfumada. Até os passarinhos gostam, meu bem, por ela ser perfumada. Por ela tenho sofrido, eu muito ainda vou sofrer. Pois sem minha Rosa Branca, meu bem, não vale a pena viver. Pois sem minha Rosa Branca, meu bem, não vale a pena viver. Eu hoje não me conformo, distante dessa florzinha, o meu maior sentimento, meu bem, Rosa Branca, não ser minha. O meu maior sentimento, meu bem, Rosa Branca, não ser minha. Pra Rosa Branca, querida, meu amor sempre viveu. No jardim da minha vida, meu bem, outra igual não floresceu. No jardim da minha vida, meu bem, outra igual não floresceu. Não olham para a minha vida, meu bem, outra igual não floresceu. Não olham para a minha vida, meu bem, outra igual não floresceu.